O verdadeiro problema é a extinção do solo, porque nos últimos 30 anos, cerca de 80% da biomassa dos insetos desapareceu do planeta. 80%. Você já ouviu falar de dinossauros, já ouviu falar de dodôs em extinção? Então, dentro de 45 ou 50 anos, haverá uma grave crise alimentar no planeta. Isso é inevitável? O caos e o sofrimento que criaremos para as populações em todo o mundo é inimaginável. Essa é uma realidade que já aconteceu muitas vezes na nossa história. E, mais uma vez, está sendo prevista pelos principais cientistas no mundo. Então, o que nós vamos fazer? Por que o solo está desaparecendo? Para onde está indo? Veja, o que é areia vira solo se você adicionar matéria orgânica nele? O que é solo vira areia se você retirar toda a matéria orgânica dele? Se você entrar em uma floresta tropical, a matéria orgânica do solo será superior a 70%. Em um solo agrícola normal, a matéria orgânica mínima que deve existir para que se possa chamar o solo de solo é de 3 a 6%. 3% é o mínimo. Mas hoje, por exemplo, na Índia, em 62% do solo indiano, A matéria orgânica é de 0,5% ou menos do que isso. Então, literalmente, estamos à beira da desertificação? Isto é em todo o mundo? Isto não é só em um país? Nos Estados Unidos, a forma como a terra tem sido usada em termos de herbicidas, venenos para ervas daninhas, pesticidas... Bem, precisamos entender. Quase 80% a 86% da biodiversidade está nos primeiros 30 cm de solo. Quando se ara com máquinas, como os tratores que aram até uma profundidade de 22 a 30 cm e deixam o solo exposto, isso significa que estamos destruindo a biodiversidade completamente. O que biodiversidade significa é... ela é o húmus no solo. A palavra humano vem da palavra húmus. Isso significa que isto é, na realidade, solo vivo? Portanto, é muito, muito importante que o solo se torne o foco, porque se você colocar de um terço a 40% da terra, especialmente no mundo tropical, coberta pelas sombras das árvores, a mudança climática poderia ser facilmente revertida.